Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar o vídeo mostrando essa cafeteira linda. Sim, gente, eu não tinha cafeteira. A cafeteira que eu tinha aqui era da minha sogra e era 110. E essa daqui que eu tinha comprado lá no bazar por 20 reais. Aí aqui eu já tenho a chaleira léfica que eu ganhei da minha sogra também. Então, é o que tinha aqui no canto do café. Então o Edu fazia café na cafeteira de 110 e colocava aqui. Aí, sábado teve bazar. Todo segundo sábado do mês tem bazar. E a gente foi, né, ver o que tinha de bom. Ah, e bastante coisas. E eu achei essa cafeteira. Tava 10 reais. Ela é 220. E ela é a melhor invenção do mundo. Não sei como que no Brasil não tem dessa cafeteira, gente. Já eu vou mostrar pra vocês. Então, essa cafeteira que tá a tampa dela. Ela é uma cafeteira que já tem a garrafa térmica. Tudo da Valita. E a garrafa térmica, ela é de cobre por dentro. Aqui no Brasil não é de cobre. Essa cafeteira tá escrito Made in Holanda. Então, ela veio da Holanda. E aí, por dentro, ela é de cobre. O que faz o café ficar mais quente do que o normal aqui, né. Então, ela foi 10 reais. Mas porque a gente tinha pegado muito sapato, muito tênis pro Kevin e para o Edu. E aí, ela acabou saindo de graça. Porque, assim, deu tudo, deu 80 reais. 83 reais. E na hora de pagar, ela falou 60 reais. Ou seja, a cafeteira que era 10, saiu de graça e uns 3 pares de tênis também. Então, eu vou mostrar pra vocês que essa cafeteira, assim, se quebrar essa garrafa, já era. Porque não tem dela aqui no Brasil. Eu já pesquisei na internet. Não tem como. Tem um monte de gente que traz ela de fora do país. E chega aqui que a garrafa fica inconformada. inconformada, porque não encontra pra comprar. Então, tem que ter muito cuidado. Então, só eu manuseio e só o Edu também. Ela é 220, tá direto na tomada, graças a Deus. Porque ninguém merece. Quando acabar, eu vou mostrar pra vocês. Olha, ela faz 14 xícaras. É da Valica mesmo. E vem com essa... Veio com essa tampa, que é pra garrafa. E também o metidor de café. Pronto, gente. Nossa, eu fiz bastante. Aí, aqui fica o café. Aí, você tira essa parte. Tira essa parte aqui. Meu marido falou que a noite... Ah, vocês não vão conseguir ver que é de cobre. Porque já tá com o café. Eu já deixei ir com o açúcar também. Então, agora você pega a tampa. Quer dizer, eu pego a tampa. Assim. E vou girar até travar. Trava aqui. Pera aí. Faz um barulhinho quando eu travo. Aí, aqui permanece quente. Por seis horas, mais ou menos. Então, vou mostrar aqui nessa daqui. Nas garrafas daqui. Eu nunca tinha reparado nisso. Mas o meu marido falou que... É de cobre. Porque na Holanda faz muito frio. Então, por isso que é de cobre. Aqui no Brasil, eu não sei de que material que é. Aqui é meio prata, né? Prateado. Aqui é como de cobre. Muito bonito. Mas eu nem tinha me ligado. Eu achei que era cobre por ser valita. Valita não vai fazer com prato e tal. Mas, na verdade, é porque veio de fora. Então, eu coloquei açúcar aqui. E agora, vou tentar mexê-la. Fazendo movimentos assim. Pra ver se mistura. Olá, todo mundo. Diga oi pras unidas e os unidos. Bom, apareci. E agora eu tô com o negócio na boca. Então, eu vou começar a falar. Tipo o pato donald. Até o acusão, tá, gente? Eu já usei muito tempo. Aparelho na minha vida. E sempre foi a mesma coisa. Tanto com aparelho fixo, como imóvel. Eu já usei. Desde os 16 anos, eu usei umas três vezes cada. Porque meu dente volta. O meu dente é do tipo que, quando tiro o aparelho, volta. E agora? Acho que não, amor. É na próxima. Nós estamos indo na reunião da Camila e do Kevin. Estamos atrasados 30 minutos. Estamos atrasados 30 minutos, porque eu achei que era oito e meia e era sete e meia. E o Kevin não sabe o horário que era. A Camila falou o horário diferente. Era oito e meia, agora já é sete e meia. O Nicolas entrou sete e meia na escola. Acordou todo mundo atrasado. Eu acordei cedo, né? Porque o Edu levantou achando que era sete e meia. E eu falei pra ele que não era. E era. Era sete e meia. Aí ele voltou a dormir e eu fiquei jogando no celular. Aí eu fiquei jogando. Não tem nada. Aí o Nicolas apareceu. E aí eu lembrei que o Nicolas não estuda na mesma escola que a Camila e o Kevin. Então, foi um rolo só. Aí a gente descobriu que... Nossa, meu Deus. E nem pode pôr aqui, né? Ah. Vai ter que pegar. Tá pegando. Então, gente. Vou explicar pra vocês de uma vez por todas o que tá acontecendo. Porque eu já gravei quatro vezes e eu não sei pra onde vai parar o vídeo. Que sumiu. Sumiu o vídeo. Sumiu. Sumiu até o vídeo que eu falei dessa bolsa aqui. Que eu comprei no bazar por dez reais e é de uma marca famosa. Gente, eu sou totalmente por fora de marcas. Eu só fui conhecer marcas de roupa depois que eu mudei pra cá. Porque quando eu pegava as roupas, as pessoas falavam assim pra mim. Nossa, é da marca tal. Nossa, é da marca tal. E também por causa das blogueiras famosas, né? Que nem elas gostam de usar Zara. O dia que eu entrei nessa Zara, eu fiquei com vergonha. Porque além de ser a única negra que tava ali dentro, uma calcinha na Zara ia ser trinta reais. Então, quando eu mudei pra cá, que eu passei a ver várias roupas no bazar da Zara, seja grande ou pequena, eu pegava. Porque, nossa, é muito cara. Então, foi assim que eu fui conhecendo. E aí, de repente... É... De repente, não. Aí, eu via no bazar do... No face do bazar, a bolsa da Rafaela Coates. Sei lá. Qualquer coisa. Aí, eu ficava, isso é marca? Bom, pra ele estar grifando, enfatizando, deve ser, né? Então, foi assim que eu comprei. Teve, o ano passado, um bazar beneficente, beneficente, né? Que fala? Da marca... Qual é o nome dessa bolsa, gente? Arezzo. Arezzo. E, quando eu pensei de ir... Tava setenta, oitenta reais. Quando eu pensei... Eu acho que não é sete meia, porque tem gente chegando. Não é mesmo? É, eu acho que... Olha ali, ó. Tá que é boerão. Cuidado pra mim não cair no boeiro. Ah, bem. Eu acho que não é não, ó. Uma penca de gente chegando. Bota aqui, né? Na esquina daqui. Ou aqui atrapalhou. Tá. Aí, gente. Eu tô bem feliz, porque... Eu tive mesmo com dor, tudo. Porque eu tô morrendo de dor. Com esse negócio na boca. Dói demais. É igual colocar um aparelho, né, gente? Dá na mesa. Já entrou todo mundo, né? Vamos lá, que nós estamos atrasados. Deixa eu ver se eu coloquei a bolsa. Essa blusa é de lá também. Foi dois reais. É de linho. Adoro. Roupa de linho. Acho que é bem chique. Quem mais tem mania de ficar olhando as placas do carro pra ver de onde que a pessoa é? É a coisa mais besta que tem, né? Porque a minha placa não é daqui de Andaiotuban, mas eu moro aqui. Então, as pessoas colhendo e pensando. Nossa, ela veio de tal lugar. Mas não, na verdade, eu moro aqui. Eu tô de top, gente. Porque top é vida. É difícil achar a sutiã. Minha Maria da... A Dudu tá voltando. Sem pãozinho. Tá bom, né? Vamos fazer uma dietinha forçada. Sem nada. Tudo vazio, Fica. Eu vi. Vai fazer tudo hoje. O Glória. Ela falou... Tá fazendo um sonho. Não, sonho. Tá fazendo... Tá fazendo? Vai fazendo. Pãozinho de coco. Pãozinho de coco. Vai fazer lô de mel. Vai fazer canadinho. Sua filha. Ela falou isso ontem. Tá vazia, praticamente. Ela falou... Vai fazer pão, não sei o que. De domingo à tarde. Até porque a cidade estava assim, né? Aí eu falei... Beleza, vai fazer mesmo? Aí não fiz nem fiz. Então, minha gente. Vamos lá. Vamos conversar. Tá tão difícil a gente conversar. Então, é o seguinte. Vamos lá. Explicando. Ou eu explico em casa, amor? Melhor não em casa. É, vai chegar lá. Mas calma. Eu não tô. Então, já eu vou. Então, eu vou tentar explicar pra vocês. Tentar. 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 O fogo tá pegando aqui do meu lado. E vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Gente, eu preciso gravar. Que isso? Dá até medo, gente. De entrar no meio. Para. Cheio. Para. Então, gente. É o seguinte. Eu sempre tive mordida cruzada. Mordida cruzada é assim, ó. Meu dente era pra ser assim, ó. Assim. Certinho. Aí ela é cruzada. Ela vem pra cá. Então, eu tive. Então, é ATM. Procurei aqui na internet. Esqueci. Eu sempre tive problema de ATM. Ou seja, esse queixo meu estrala quando eu abro a boca. Isso é desde os 16 anos. Então, eu sempre tive os dentes bem, bem certinho. Mas, a minha mordida era cruzada. Ou seja, ela ia pro lado que não tinha que ir. Então, eu fui. Eu tinha que usar aparelho. Porque o aparelho arrastava os dentes de cima ou de baixo pro lugar certo. Eu não sei dizer. Enquanto eu uso aparelho. Ou eu usava aparelho. Meus dentes ficam normais. E eu não tenho tanta enxaqueta. O que que acontece? Depois das três maternidades na minha vida. Eu perdi muito dente. Eu perdi dente aqui. Perdi um dente aqui. O daqui eu tirei ainda na adolescência. Já não tem nem espaço. Mas, o mais grave foi que eu perdi três dentes daqui de cima. Três. Esse vazio na minha boca. Porque eram dentes permanentes. Quando eu falo perdi, gente. É porque foi feito canal muito mal feito. E quebrou durante o canal. Quebrou a estrutura do dente. Então, não tinha o que fazer. Então, o que que acontece? Nesse vazio que ficou. A ATM ficou bem, bem forte. Assim, sabe? Aí, ficava estralando. Tinha dia que eu não conseguia nem comer nada. Porque a boca travava mais ou menos assim, ó. Travava aqui. Então, eu não conseguia nem comer. E aí, indo no dentista, indo no dentista, no outro dentista. Tudo especializado em ATM. Todos me falavam que eu ia ter que colocar ou implante, ou uma prótese fixa, ou uma prótese móvel. Então, agora vamos aonde chegamos na prótese. Eu fiquei sem prótese nenhuma na boca durante uns 4, 5 anos agora. É, nesses 4, 5 anos pra cá. A ATM ficou muito, muito, muito forte. E sobrecarregou aonde tem dente. Porque como aqui não tinha, mas não tinha aqui. E ainda faltava um aqui. Eu não conseguia mastigar desse lado. Então, eu tinha, eu tenho um dente aqui e aqui. Então, eu conseguia mastigar só desse lado. Só que ficou todo o peso pra esse lado. Então, a solução era ou colocar uma prótese, ou colocar um implante, ou colocar uma prótese móvel. Alguma coisa que preenche esse vazio pra eu poder conseguir mastigar, pra conseguir corrigir um pouquinho da ATM. Então, o implante sairia R$ 1.000 cada dente. Sem condições, né, gente? Sem condições. R$ 1.000 cada dente. Ela tá no banheiro? Ela tá presa em algum lugar. E já a prótese fixa ficaria quase R$ 2.500. Quase o mesmo preço do implante. E a prótese fixa não foi recomendada pra mim, porque diz que ela, a própria dentista falou, que ela infiltra por baixo e acabou, acaba perdendo o dente que vai ter que segurar todo o vazio. Entendeu? Porque assim, se não tem dente aqui, mas tem aqui, tem aqui, esses dois vão segurar o vazio do meio. O dente falso, né? E também não tem esse dinheiro. Então, a prótese móvel... A prótese móvel seria o mais indicado por ser móvel e por ser mais barato. Então, eu fiz uma prótese móvel aqui pra cima. Só que, misericórdia, gente, a cachorra tá possuída. O Edu fica tacando fogo nela. Meu Deus do céu. Tá impossível de gravar hoje. Então, gente, aí, depois de muito, muito pensar, a gente decidiu fazer a prótese móvel. Só que eu nunca usei esse negócio. Ela vai... Ela tem que fechar o lado de cá e preencher o vazio de cá. Só que ela vai no céu da boca. É muito horrível. Muito, muito, muito horrível. Mas vai melhorar muita coisa na minha vida. Não só a estética, como a mordida também. Vou aprender a mastigar direito agora. Então, por isso, gente, vou ficar falando meio fã, falando tipo pato-donalds. E tem palavras que eu enrosco mesmo. Tá doendo muito, muito, muito mesmo. Assim, hard. A dor, assim. Tá rasgando a minha gengiva. Tá doendo os dentes que ela tá agarrada. Que ela tá fechando o lado de cá. Então, tá agarrado aqui. E aí, os dentes ficam meio mole. Quem já usou o aparelho sabe. É a mesma dor. Tá mexendo no dente. É a mesma dor. Eu queria colocar embaixo. Mas ela falou que não dá por enquanto. Então, vai ficar só em cima. Vou esperar acostumar também. Porque é punk o negócio. Eu coloco quase chorando. Eu coloco uma hora. Depois eu volto a falar. Mas dói muito no começo. E tá doendo muito. Hoje eu estou no meu quarto dia. Quarto, amor. Quarto dia que eu peguei. E é isso, meus amores. Eu fiz café por dentro naquela cafeteira que vocês viram. Foi um achado mesmo. Isso acabou saindo de graça pra mim. E é uma cafeteira melhor que tinha. Minha sogra veio aqui. Já quer, porque quer ir lá no bazar com a gente. Fazer, olhar, né? O que comprar. Eu comprei uma bolsa muito linda. Mas eu acho que ela ficou meio carinha, sabe? Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui é proposital, tá, gente? Só que esse lado eu fiz tudo. Então, vamos lá, gente. Tá vendo? Aqui tem um vazio. O ferro tá grudado lá atrás. Lá no último. Então, perdoa se a Tati estiver falando bem infame. Meus amores. Tô eu aqui no dilema. Mas eu consegui encaixar aqui. Por causa do beijarulho que eu comprei. Na verdade, tem dois beijarulhos. Tem esse daqui. E isso aqui é uma extensão. Porque se eu colocar qualquer coisa aqui, a tampa não abre. A tampa do flor não abre. Como vocês podem ver, ele já tá bem avançando aqui pra frente. Então, não posso. Aí, a solução que eu encontrei foi colocar uma extensão pra cá. E jogar ela aqui. Pra aqui. E ligar a chaleira e a cafeteira. Por quê? Aquilo ali, gente, não... Ai, meu Deus. É derrubado. Aquilo ali não fica ali. Quando eu termino de cavar a louça, eu coloco aqui. Normalmente não tem garrafa aqui. Aí, eu coloco aqui. E eu voltei com o escorredor pra lá. Meu amor, tá fazendo um soco de maracujá. Nicole está na escola e as outras crianças estão dormindo. Então, agora eu vou levar essa louça e jogar pra lá de novo. Agora, eu acredito que não vai ficar enchendo de água por causa disso daqui. E tava muito ruim deixando o escorredor aqui. Porque acabava engordurando a louça, né? Então, é melhor deixar a chaleira e a cafeteira aqui. Lá, eu vou colocar a panela. A panela de pressão. Vou deixar aqui, porque... A panela de pressão é uma coisa que eu não uso muito. Porque ela precisa do escorredor. Então, a gente usou pra cozinhar milho. E só. Vou tirar o milho agora. Vou levar a panela e vou colocar lá. Oi, pessoal. Estou eu. Olá. O Nicolas... Meu bem. A gente tá indo levar o Nicolas na terapia. Eu quero bala. Tá, mas depois... O horário tá em cima. Não dá pra... Pra ir buscar bala. E não é bala a hora que você quer, né, Nicolas? Tenha santa paciência. Não é assim. E, gente, eu tenho que passar também. Que a de terça é a minha. Só que eu não tô afim de ficar falando. Porque eu estou falando muito feio. Então, eu vou conversar com elas. Sem como não fazer hoje. E aí, eu vou no mercado buscar passatempo. Que tá bem baratinho. Tá 1,50. E o Edu foi buscar branca. Que eu gosto da branca ou de morango. E não tinha nenhuma, nem outra. Aí, então, a gente vai no centro. Tudo no mesmo caminho. Depois, voltaremos pra casa. Eu não almocei. Eu não queria almoçar, mas não deu tempo. E eu não almoço. Porque eu não tô à vontade. Volta a noite e espere pra Felicia. Tá. E isso aí, pessoal. O que que é isso aí? Ele quis comer aquilo na pé de morro. Nossa, eu achei que ele não comia. É, ele não comia. Mas ele foi arrumar lasquinha pra experimentar. E eu acabei... Se lascou. O que que é isso aí? Ah, ele é perigoso. O que? Tem que se alimentar. E aqui, ó. Como é que faz? Tem que ser reto aqui, ó. Pode ficar redonda assim, ó. Essa barriguinha redonda? É aqui, ó. Ah, tá. Parou de gravar pra soltar? Pode. Ai, gente. Vai, Nicholas. Fica quietinho. Nicholas vai quebrar. Vamos lá. Esperando a Felicia chamar o Nicholas. A terapia ocupacional só veio ele. Às vezes vem três crianças, né? Três. Só tem ele aqui hoje. Então, acho que eu vou deixar ele só trinta minutos. Normalmente ele fica uma hora. Só tem a gente aqui, né, amor? Deixa ele só trinta minutos. Vamos lá no carro que vai. E eu tô gravando você dirigindo desse jeito aí. É Uber, é Uber. É Uber. Dirigir assim com Uber, hein? Gente, deixamos o Nicholas lá. No Capzí. E vamos buscar a bolacha. Passatempo. Tá um e cinquenta que eu falei pra vocês. E depois eu vou voltar lá e pegar o Nicholas. Eu tô com a pele seca, mano. Aí, quatro e meia, eu tenho... Abriu, hein? Quatro e meia, eu tenho fisioterapia. Eu vou levar a caminha comigo. E tá isso, gente. Não tem muita novidade, não. Não vou voltar a dirigir. Tô com sono. Novidade. Passa o dia com sono. Engraçado que se eu deitar, eu não durmo. Então, voltamos daqui a pouco. Vocês sabem me dizer... O que que os passarinhos estão fazendo? Parei de gravar porque tá passando gente. Tava passando gente na frente. O que eles estão fazendo? Agora eles vão voar. Como se eles estivessem tomando banho de areia. Engraçado. Gente, o Edu foi pegar miojo porque eu não tô conseguindo comer. Tô muito com os dentes, muito dolorido. Não, você nunca tá vendo passarinho daqui, meu filho. Olha ali, ó. Mentira, você quer correr atrás do passarinho. Mentira, você quer correr. Meu Deus, chegou. Eu não tô conseguindo comer. Cadê meus dois ganhinhos da pira, meu filho? Tá quanto os miojos? Um real miojo ainda. Vou pegar minha dúvida. Esse é de quem? É meu filho. Os seus estão lá em casa. Não, é da ideia de se chover. Não, você vai abrir e vai comer, ó. Tá aqui. Ele abre e come. Não, mãe, mas vai. Ela não come tudo. Tem outro em casa, filho. Não mais. Então, meus amores, agora eu vou comprar um perfume pra minha nora. Meu filho deu dinheiro porque o aniversário dela é dia 19. E ele falou pra mim ir lá comprar. Ele pediu pra me comprar hoje, bem. E eu, essa semana, tô enxugando tudo. Se dá pra fazer amanhã, eu quero fazer tudo hoje. Porque eu não quero sair amanhã porque eu estou muito... Estamos indo. Eu tô muito irritada, gente. Muito irritada. Por quê? Por causa do dente, né, filho? Drogaria. Fica doendo. Eu já tomei. Drogaria, ó. O que que tem, drogaria? Então, é isso, gente. Depois eu volto. A carne moída é essa, carne moída, viu? Era todo dia. O que carne moída que era? Era um pato. Era um pato. Pula aí. Hã? Ela moía o pato? É, pra fingir pra nós que era carne moída. Minha tia. Achando que era um pato. Porque era carne moída e era um pato. Eu tô fazendo um pato, gente. Acho que já passou da hora dela desligar, mas... Minha tia vai ficar muito quente. A hora que eu sair lá, ó, vai dar uma... Vai ter uma quebra de... Não é quebra, não é que sabe, gente. Só a tia. Bem, amigos da Rede Globo, estamos de volta mais uma vez. Eu e a Camila agora. Acabamos de sair da... Da fisioterapia. E eu não vou fazer barbeiragem, não, vai. Vou dirigir até ali em cima e dar a volta no... Por quê? Quer dizer, eu acho que eu vou virar o carro aqui. Não vou fazer barbeiragem, não. Não, não vou fazer barbeiragem. Eu ia dar ré e cair na avenida de ré. Só que o perigo... O perigo de eu... De eu estar dando ré e passar um carro é gigantesco. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer bonitinho. A direção hidráulica é vida. Ah, então, agora eu tô indo certinho. Acabei de sair da fisio. Porra, não tem ninguém. Que maravilha. Dava até pra mim ter dado ré, tá vendo? Não, pode ficar. Estamos indo pra casa. Já são 5h35. E... Eu não comi nada. Tô com muita dor nos dentes. Vou fazer uma vitamina de banana com Neston. Nossa, você bota Neston, hein? Caraca, é o melhor Neston. Gente, é... Eu tô viciada nisso. Por quê? Eu não janto, aí eu tomo uma vitamina de... Por isso que eu tô tremendo. Deve estar com anemia de novo. Gente, por que que eu não tô comendo? Porque eu tô com dor. Muita dor. Eu com dor, eu como, né, meu chico? Ah, você é de... É de touro, né, meu filho? Você come com dor, sem dor. Você come. Tá cana, mas come. Eu só quero beber. Beber líquido, sabe? Eu só quero comer. Seu pai hoje de manhã fez um ovo maltine pra mim. Não, fez café com... Eu fiz café pra ele. Ele tá me ensinando a fazer café. Porque eu não sei fazer café. Porque eu não gosto de café. Minha mãe nunca foi de ficar fazendo café. Só o meu padrasto. Então, eu não sei fazer café. Aí, nessa cafeteira que a gente ganhou... Que eu já expliquei pra vocês. Que a gente ganhou no bazar. Eu fui pra comprar... Nossa, olha aí do lado do cara. Vim no meu pau. Oh, gente. Que isso, Jesus. Agora, eu fiquei com medo. Pensei que o cara tava na estrada. Juro que eu pensei que ele tava na estrada. Porque... Meu Deus, moço. Olha o outro aqui. Não sei o que Jesus tem poder. É o quê? Tá dando certo. Ele tá dando certo. Olha lá, ele tá dando certo. Tá dando certo. Ele deu só que... Ele não deu certo. Ele deu certo pro lado de cá. Mas ele entrou na frente do outro sem dar certo. E eu que tô aqui dirigindo na paz de Jesus. Ele vem como se a janta já fosse servida. E ele tá atrasado. Tipo... Agora vai ficar preso atrás do ônibus. Pra deixar de ser leço. Não, ele passou. Passou não. O que ele, Camila? Esse daí não é ele. Ele tá lá na frente. Olha lá. Tô sinóculos. Esse daí é um sossegado. Olha lá, ele é pistola lá. Não é na frente. Gente, não bate no carro não. Porque eu não tenho dinheiro nem pra acionar o seguro. Nem pra acionar o seguro. Seu pai outro dia tava falando. Ah, porque se bater, vai ter que arrumar. Depois seu pai falou assim. Não bate não. Porque não tem dinheiro nem pra acionar o seguro. Então, gente, não bate. Não bate. Então, gente. O que eu tava falando? Da cafeteira. Aí o Edu pegou e falou. Vou te ensinar a fazer café. Aí ele me ensinou ontem. Aí eu aprendi. Quando foi hoje de manhã? Eu falei. Como é mesmo? Eu falei assim. Como é mesmo? Tipo... Eu não lembrava, gente. Eu não tenho maturidade pra essas coisas. Aí eu fiquei. Me ensina de novo? Agora, tipo, ele falou. É três medidas pra quatorze xícaras. Quatorze? É, a cafeteira tem a medida de quatorze. Ah, então. O que que tá acontecendo aqui, gente? Ah, eu quero mais. A bolacha. Então, as pessoinhas pouparam em cima da faixa. Faixa de pedestre, né? De carro, criador. Ó, olha os exemplos. E aquele ali também, ó. É. Eu tô parada assim, antes da faixa. Ele ali, tudo bem, que ele ficou um pouco pra frente. Mas ele também não estaria nem se importando aonde ele ia ficar. Agora, esse de cá é sacanagem. Esse de cá, você aponta e nem fala nada. É sacanagem, porque... Onde é que o pedestre vai passar? Esse daqui que ela tá falando, tá gente? Não, eu tô falando da esquerda. Você falou esse de cá. Então, continuando. Porque se a caminha não aperta, eu ia ficar falando, falando, falando. Não, eu tava gravando. É porque agora é o horário do... De pico, né? As pessoas tão saindo do trabalho e tal. E... Aí fica todo mundo doido. Oba! E eu que não almocei. Não almocei, não tô doida. Olha, vai ter um atrás de mim passando. Essa moça da moto aqui, só Jesus, viu? Amor, é minha. Meu serocódia. Moça. Para. Eu acho que São Paulo também ia fazer o quê? Porque eles tão vindo aqui. Tão vindo tudo pra cá. Tá tudo migrando pra cá. Eu falei, tá tudo migrando aqui. O cara que o seu pai comprou o ovo hoje é de São Bernardo. O pai falou. Eu falei, ó, meu Deus do céu. Ele falou que... Me conta quem não é. Eu acho que essa cidade aqui, gente, é uma extensão do ABC. É uma extensão do ABC. Eu não conheço um... Eu não conheço um Dayatubano. Todo mundo que mora aqui veio de algum lugar. Ah, não. Mas você tem 14 anos. Não tô falando disso. Tô falando da minha idade. Trinta e poucos anos. Todo mundo veio. A Ju não. A Ju é de Minas. Ah. É, do interior de São Paulo. Lá da Mantina. Então, gente. Aí, quando foi hoje, ele falou... Eu falei, peraí, como é que faz café de novo? Aí, ele foi lá e me ensinou como é que faz o café. E aí, eu tomei um copo de café com leite. Deu meia hora. Eu falei pra ele, faz um ovo maltinho pra mim. Aí, ele falou, louco, você não comeu, toma o leite não? Eu falei, pois é, meu filho. Leite é líquido, né? Aí, até o ônibus parou na faixa. Até o ônibus parou na faixa. Você vê, né? Que mau exemplo. Eu não tô nem aí. Eu dou meu exemplo. Essa é a maré aí? Ah, não. Não. Eu dou meu exemplo agora, filhos. Ah, sei lá. Eu fico muito chateada. Mas eu faço o quê? Eu sigo o meu exemplo. Eita, ficou amarelo. Amarelo corre ou amarelo para? Ah, lá, dando ré. Agora no meio da faixa. Tá amarelinha ali, não tem? Ah, não, não, não. Que bocó, parou na parte das motos. Aí, já foi vermelho. Eita, viado. É, legal. Buzinou? Ai, nossa. Acabou de bater na minha retrovisão, motoqueiro. Eu parada. Parada. Tô parada, ele vem e bate. Nem pede desculpa. Desculpa? Não. Não fez nada, mas por educação, ele tinha ao menos que cocinar e fazer assim, né? Faz o papo assim. Não, mas tipo assim, motoqueiro, a rua é deles, né? Então, meu gente, aí eu resolvi, tomei outro leite e partiu. Começou os tratamentos, tudo, correria e tal. Vai abrir e a mulher tá com o cachorrinho nu. Que fofo. Que fofo, Camila. A mulher tá com o cachorrinho na moto, na garupa da moto. Acontece alguma coisa, a mulher solta esse cachorro, esse cachorro morre. A gente toma multa se carregar cachorro solto dentro do carro. Imagina uma moto, se o amarelinho pega ela, ela tá ferrada. Então, meus amores, é isso. Eu vou comer alguma coisa agora e vou avisar vocês já desde agora que eu estou vendendo o meu iPhone. Por quê? Você sempre vai vender o meu iPhone. Então, é isso que eu vou explicar. Talvez eu entregue meu iPhone amanhã. E se eu entregar meu iPhone amanhã, eu vou ficar sem gravar por uns tempos. Eu não sei que celular eu vou pegar. Eu quero pegar um celular mais barato, mas que tenha uma câmera boa. E dar o restante do dinheiro para o marido, né? Fazer a correria que ele tem pra fazer. E guardar, né, gente? Poupar. Porque a poupança já tá meio zerada. Então, eu não vejo necessidade de ficar, por enquanto, com o iPhone 7. Eu vou ver se eu pego o Moto GEC ou o Moto G4 ou 5. Ai, meu Deus! Meu Deus, hoje é dia dos cachorrinhos cometer isso e isso. Então, tá, tá? Então, tá, tá. Já eu fiz. Amores, olha aqui, ó. Vou mostrar. Ele tá esquentando água na chaleira. Aqui é como que fica a chaleira antes de fazer o café. A gente deixa aqui dentro a tampa lavada. Essa é a tampa, né? Aí, eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Eu nunca vi delas aqui, então, não sei, tá, gente? Não me perguntem onde vende. Ó, aqui é o... Foi o filtro número 2, o café. O medidor tá dentro do café. Aí, você tampa e coloca aqui. Ali que eu falei pra vocês. Peraí, tem uma cebola intrometida com vinho. Aqui que eu falei pra vocês que dentro é de cobre. Então, é meio... É bem mais arrosado do que tá parecendo, tá? E aí, coloca aqui. Café, tampa, a água. E aí, a água vai caindo aqui, porque é meio afunilado, né? A água aqui dentro faz o café até aqui. Terminou de fazer o café? Aí, fecha a garrafa. O café, meu amor, falou que dura mais ou menos quente, quente umas sete horas. Então, tá mostrado. Essa garrafa foi brinde, praticamente. Era pra ter sido dez reais, mas acabou sendo brinde. Meus amores, eu só vim finalizar o vídeo, tá bom? Já estou deitada, estou editando esse vídeo. E fazendo backup do meu iPhone, porque eu não sei se vou vendê-lo amanhã ou não. Então, é isso e até o próximo vlog.